Se você já acompanha o mundo e nós mesmos, sabe que a cultura brasileira está cheia de danças, dança de tudo que é tipo, de tudo que é gosto, de tudo que é estilo. É verdade, e são tantos estilos diferentes que fica até difícil fazer uma lista com todos eles. Algumas são mais simples, como as quadrilhas juninas, e outras são mais elaboradas, como a dança do facão, muito popular lá no Rio Grande do Sul. Peraí, então quer dizer que existe uma dança que eles usam facões? Facões de verdade? Pois é. Mas isso não é perigoso? Claro que é, mas é lindo. Tá legal. Agora eu fiquei muito curioso. Que bom, Ana, porque hoje é o vídeo que vamos conhecer mais sobre a dança do facão. Eu sou o Ana Paula. E eu sou o Emerson. E você está no Mundo de Nós Mesmos, onde mostramos que a cultura está mais perto do que vocês, imagina? Então, não é novidade que a cultura gaúcha é uma das mais diferentes aqui do Brasil. E também é uma das mais interessantes, na minha opinião. Ela é uma mistura de cultura espanhola com tradições portuguesas e indígenas também. Uma mistura bem marcante, sem dúvida. E os gaúchos sabem mesmo como dar valor a isso. E um dos costumes que eles têm é a dança do facão. Tá, mas ela é de onde? É de origem portuguesa? Ou será que talvez espanhola? Quem sabe indígena? Então, a verdade é que a gente não sabe ao certo de onde ela surgiu. Essa discussão divide muitas opiniões. Tem gente que acredita que tem algo a ver com danças do Oriente Médio, ou com coisas do Norte da África. Eu acho meio difícil, mas nunca se sabe. Mas é muito mais provável que ela tenha começado em algum lugar na Península Ibérica e tenha sido trazida pelos portugueses. E chegando aqui, ela se desenvolveu, se tornou uma dança popular. Aliás, você sabia que os barrigas verdes também fazem a dança do facão? Barrigas verdes? Que isso? Do que você está falando, Emerson? Essa é uma maneira de chamar os catarigins. Mas eu ainda não entendi o porquê dos facões. Porque ela é feita para simular uma luta. Por isso, facões. Ela tem várias dinâmicas semelhantes a lutas. Como golpes altos, baixos, saltos, defesas, giros, sapateado e muito mais. Aliás, sabia que apenas os homens dançam? As mulheres não podem participar. Porque as mulheres não lutavam no passado. Essa dança é bastante popular no interior. Principalmente nas épocas de festas culturais ou festas juninas. Já deu para perceber que ela é muito ligada à vida rural e a essas coisas de cavaleirismo. Mas apesar disso, não é difícil ver a dança do facão marcando presença até nas regiões urbanas. Aliás, essa dança me lembra um pouco o maculelê. É, eu consigo ver a semelhança. As duas usam facas, sabe? Mas tem muitas coisas que fazem delas bem diferentes. Tipo a maneira como se movimentam, a forma como se esquivam. Elas são bem diferentes. E falando em maculelê, você sabia que tem uma lenda sobre a origem dele? Pois é. Explicamos um pouco sobre essa origem, sobre essa dança tão popular no norte e nordeste no Brasil. Ficou curioso? Então clica no card aqui em cima para assistir. É pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de dar like e se inscrever para fortalecer o canal, né? E nos siga no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo em nós mesmos. E não se esqueça de dar um pulinho no site do mundoemnoismesmos.com Se você gosta de cultura, é lá o seu lugar. Até logo! E aí E aí E aí Tchau!